fazer isso por razões óbvias, inclusive de work in progress, mas olhar para a tradução desse mesmo trecho há de servir em termos educativos, no mínimo, para a gente ver alguma coisa aqui. Obviamente não vai render o mesmo tipo de imersão que a gente teve no original, mas há de dar conta de alguma coisa. Pelo menos para a gente poder falar mal juntos de algumas soluções. Eu prefiro fazer isso com as minhas traduções do que fazer isso com as traduções dos colegas, porque aqui a gente vai ter que meio que desmontar a tradução e falar mal dela. A ideia, inclusive, é falar mal dela. Então a gente volta para o mesmo trecho. A gente tem aqui o capítulo 9. Traduziu direitinho o capítulo 9. Na verdade, existe polêmica quanto a isso, porque há revisores que preferem, que consideram mais vernácula a ideia de nono capítulo. O capítulo 9 seria mais comum nos textos de língua inglesa. Isso, na verdade, é real. Se você olhar os textos em português anteriores, a nossa expressão, esse é o primeiro capítulo da sua vida, esse é o segundo capítulo da sua vida. A gente não diz esse é o capítulo 1, esse é o capítulo 2. Isso parece ser mais comum em inglês, mas aqui dá para manter. Capítulo 9. Dá porque eu digo que dá. Nada mais que isso. A história da tartaruga combatada. Acho que a gente já falou disso lá atrás, quando a gente selecionou aquele outro trecho para análise. Isso aqui, no momento, é a alternativa para se traduzir a Mock Turtle. Vale lembrar que a explicação do nome Mock Turtle vem logo depois desse trechinho que a gente leu agora. Quando se pergunta que diabos é uma Mock Turtle, e é a rainha, se não me engano, quem responde. É aquilo de que se faz Mock Turtle Soup. Se eu digo uma tartaruga com batata, eu posso manter a mesma explicação. É aquilo de que se faz sopa de tartaruga com batata. Então, uma alternativa. Nenhuma maravilha, mas é o que a gente tem por enquanto. Você não imagina o quanto eu fico feliz e te revê sua fofa. Aqui a gente está colocando Alice no século XXI. Alice o livro, não Alice a pessoa. Ao colocar esse sua fofa. Lembra de you dear old thing. Aqui é a duquesa queridona que diz você imagina o quanto eu fico feliz e te revê sua fofa. Disse a duquesa, dando amistosamente o braço a Alice. Lembrem que eu falei que eu preferia que não se usasse esse dando bom quando eu me traio. É legal que eu dou os palpites e depois vou olhar a minha própria tradução. Ainda hoje estava dando aula sobre Alice e falando bem isso. Depois vão lá olhar e vejam o que eu não fiz, o que eu achava que devia fazer. Dando amistosamente o braço a Alice. E as duas caminharam juntas. Eu walked off. As duas foram em diante. Alice ficou muito feliz de encontrar a duquesa tão animada. Lembrem, no original ela estava com such a good temper. Tão animada. E pensou que talvez fosse só a pimenta a causa daquela selvageria de quando a viu na cozinha. Optando por manter o savage aqui. Óbvio que há razões boas para isso também. Quando eu for duquesa, ela se disse, mas sem grandes esperanças. Lembra do original. Not in a very hopeful way, though. Não vou nem ter pimenta na cozinha. Nadinha. A ideia aqui de manter aquele at all jogado no final da frase. Com isso ele acabou se transformando em uma repetição. Não vou nem ter pimenta na cozinha. Nadinha. O pronome que estava aqui, in my kitchen, é jogado fora em grande medida por causa da rima interna. Na minha cozinha nadinha. Cozinha nadinha já é rima pesada. Minha cozinha nadinha não ia rolar. Eu queria manter esse diminutivo aqui, pela ênfase e pela posição em que ele está na frase. Com isso eu tenho que sacrificar o possessivo ali. A sopa fica excelente sem. Lembra que no original a sopa could do without. A sopa não precisa de. Aqui eu tenho could do without. Não quer dizer fica excelente. Mas o sentido, a função é basicamente a mesma. A sopa não precisa disso. A sopa já está boa sem. Vai ver é sempre a pimenta que deixa as pessoas de cabeça quente. Aqui eu concordei comigo mesmo. Na minha análise eu sugeri lá atrás que a gente pensasse nessa expressão de cabeça quente. Eu gosto desse vai ver como opção de tradução, em diálogo muito especialmente, em voz de personagem. A gente nem sempre lembra de recorrer a ele. Eu acho que ele é super útil. Vai ver é sempre a pimenta que deixa as pessoas de cabeça quente. Prosseguiu. Ela continuou com seu raciocínio. Bem satisfeita. A palavra pleased do original. Bem satisfeita por ter descoberto uma nova espécie de regra. Um novo tipo de regra. E vinagre deixa todo mundo azedo. E camomila faz você ficar amargo. Mantive vinagre e camomila. No entanto, mudei as construções. Vinagre deixa todo mundo azedo e camomila faz você ficar amargo. Deixa todo mundo x, faz você x. Duas construções diferentes aqui. E a hesitação dela fica no mesmo lugar. Continua usando os travessões com a mesma função. São os confeitos e essas coisas que fazem as crianças serem tão doces. Mas confeitos aqui, genérico. Não mencionei essa opção, né? Posso ficar com o barley sugar. Que seria a tradução direta do fato. E que ia demandar ou o noto de rodapé. Ou um leitor muito bem informado no contexto do original. Posso vernacularizar. Eu falei a versão radical que seria colocar brigadeiro de uma vez. Ou posso generalizar. Isso é muito comum em tradução. Eu tenho o nome de um doce que eu não tenho. Eu digo um doce. Eu digo, nesse caso, confeitos. São confeitos e essas coisas que fazem as crianças serem tão doces. É divertido, além de tudo, o que se ganha. A gente perdeu um pouco a brincadeira com tempero, tempera, temperamento. Lá atrás eu falei que ela encontrou a duquesa animada. Eu perdi uma ocorrência da palavra. Aqui eu ganho uma ligeira brincadeira com confeitos fazem. Feito faz. São os confeitos e essas coisas que fazem as crianças serem tão doces. Quem dera as pessoas soubessem disso. Quem dera, if only, original. Quem dera as pessoas soubessem disso. Aí não iam ficar controlando tanto os doces. Sabe? Aqui eu dei uma explicada. O original diz, elas não iam ser tão pão duras. Não iam ser tão controladoras. Estendi. E aqui eu já explico com o que. Não iam ficar controlando tanto os doces. Talvez seja o caso de rever. Talvez dê pra tirar esses doces. Aí não iam ficar controlando tanto. Talvez eu não precise dessa glosa mais nítida. Mais escandalosa quase. Já nem estava mais pensando na duquesa. Tinha quite forgotten na duquesa. E até tomou um susto. Was a little startled. Então, veja que quando eu jogo até pra frente do verbo, eu dou uma relativizada no susto sem precisar adjetivar o susto. Tomou um pequeno susto. Tomou um leve susto. Até tomou um susto. Até tomou um susto. Quando ouviu a voz dela perto de sua orelha. Tinha falado lá que provavelmente a gente não ia poder usar a sua aqui por uma questão de esclarecimento de quem é essa voz. Quando ouviu a voz dela perto de sua orelha. Você está pensando em alguma coisa, minha querida. Ela continua sendo simpática. Você está pensando em alguma coisa, minha querida. E isso te faz esquecer de falar. Nesse momento, eu não sei te dizer a moral disso tudo. Mas daqui a pouco, eu já lembro. A ideia como, no projeto todo até aqui, é manter uma espécie de fluência sem grandes preocupações com o registro de época, com as marcas diacrônicas, com as marcas de anacronismo do texto, mas mantendo algum tipo de fluência, algum tipo de oralidade e também sem marcas muito violentas de presente. Aquele sua fofa lá de cima é distoante. E às vezes uma marca distoante vem a calhar. Justamente porque é uma só, ela gera um borobodó especial. Entrou uma borboleta aqui no escritório. A professora Sandra tentará mostrar a saída à borboleta. Uma coisa super alícia no País das Maravilhas. Entrou uma borboleta no meio da... Olha lá se foi ela. Já saiu. Já. Fechar a janela de novo, porque ela quer voltar. Às vezes uma marquinha só, não só tem essa sensação agradável de eu vou me deixar, vou me permitir fazer uma pequena peraltice uma vez, mas por ser uma vez só ela cumpre um efeito, ela chama atenção. Se fosse o tempo todo ia ser cansativo, ia ser desagradável. Mas uma ou outra funciona, eu acho. Então aqui a gente está de novo em busca desse tom meio de oralidade fácil. Nesse momento eu não sei te dizer a moral disso tudo, mas daqui a pouco eu já lembro. Talvez não precise desse já, né? Talvez não tenha uma moral. Lembram que eu tinha falado que talvez não tenha bastasse, e aqui eu estou colocando uma moral. Talvez não tenha uma moral. Alice arriscou dizer. Ora, ora, menina. Lembram do Tata Child. Ora, ora é muito bom. Não me ocorreu na hora que eu estava falando em tempo real da análise do original, mas ora, ora é muito bom. Ora, ora, menina. De vez em quando a gente acerta. Disse a duquesa. Tudo tem uma moral. É só você encontrar. Mesma afirmação do original e creio eu, de novo, a mesma tentativa de tentar fazer a frase funcionar em português oral algo fluente. E se espremeu mais contra o corpo de Alice enquanto falava. Lembra do original, né? She squeezed herself against Alice's side. Eu falei lá atrás que eu tendia a usar só corpo quando se falava desses sides. E aqui eu acho que a frase funciona bem, né? E se espremeu mais contra o corpo de Alice enquanto falava. Se espremeu. Alice não estava gostando muito de ficar tão perto dela. De novo, é um caso em que a gente só tem que traduzir o que está escrito e o efeito se mantém. O eufemismo, a quase ironia, né? Não estava gostando muito. Se mantém tranquilamente. Podia colocar um não estava gostando lá muito. Fica bem oral, mas talvez fique exagerado. Talvez eu não precise. Ele ficar tão perto dela. Se eu quiser, posso colocar um ficar assim tão perto dela. Eu acho explicativo demais. Talvez não precise. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. E segundo, vejam que a gente perde a ausência de paralelismo. No original era first and secondly. Está um chamativo assim, mas está lá. E aqui eu ponho primeiro e segundo. Segundamente, talvez eu possa pôr aí em segundo lugar, para quebrar a simetria. Essa eu vou deixar. E em segundo lugar, porque tinha exatamente a altura certa, exactly the right size, lembra? Height, acho. Exatamente a altura certa para apoiar o queixo no ombro de Alice. E era um queixo pontudo, abessa. It was a very sharp chin. Esse abessa aqui é uma homenagem ao brito. Homenagem aos cariocas. Fica um abessa aqui no meio. É um pouco antiguinho, mas funciona. E eu acho que dá um gostinho legal para o texto. Era um queixo pontudo abessa. No entanto, ela não gostava de ser mal-educada. Lembra do original, né? She didn't like to. A gente ficou questionando se ela não queria. Aqui eu optei por deixar o gostável. Ela não gostava de ser mal-educada. Traduzindo rude por mal-educada. Acho que rude seria ruim. Don't be rude quando você diz para uma criança. Não seja grossa, se dizia no meu tempo. Não seja grosseira, se você quisesse. Mas não seja mal-educada, funciona bastante bem. E foi aguentando como pôde. Fez o que pôde para aguentar e foi aguentando como pôde. Acho que é uma boa alternativa sucinta para dar conta daquela semântica toda. O jogo está correndo melhor agora. Ela disse para tentar manter a conversa viva. Lembra que no original é a mesma coisa, né? Just a little, se não me falha a memória. Ela quer manter a conversa andando. O jogo está correndo melhor agora. Deveras, disse a duquesa. Lembra que ela diz aquele tesso, aquele elevado tesso. Aqui, a tentativa é de manter esse regime, esse registro formal e algo adequado com o uso da palavra deveras. Deveras, disse a duquesa. E a moral disso é. Dois pontos. Lá vem ela com a moral da história. E a moral disso é. A é o amor que mexe com a minha cabeça e faz tudo girar. Aqui nós começamos a nos divertir e nós já estamos expondo segredos e oficina. A moral disso é. A é o amor que mexe com a minha cabeça e faz tudo girar. Começamos do A. Porque a gente tinha no original um O. E no meu manual de tradução O em inglês, 90% das vezes vira A em português. A explicação é o amor que faz o mundo girar. No original faz tudo girar. Porque o que eu quis aqui, naquele Tislav, Tislav. Eu eliminei o segundo Tislav, deixei só o primeiro. E o que eu fiz, porque no original ele está citando um poema. Se referindo a um poema razoavelmente conhecido. Que agora eu não vou lembrar que o título tem. Overboy. E aqui eu recorro não ao poema, mas a uma canção ordinária, popular, brasileira. De uma dupla caipira que eu nunca lembro qual é. É o amor que mexe com a minha cabeça e faz tudo girar. Talvez eu possa pôr e faz o mundo girar. Eu coloquei o faz tudo aqui pra manter a métrica da canção. Pra pessoa continuar ouvindo a melodia da canção depois do mexe com a minha cabeça. O que vai me obrigar? Bom, primeiro, total quebra de quarta parede, como se diria no teatro. Esse é o momento em que o texto não só se anuncia como tradução, mas se anuncia como tradução contemporânea. Se anuncia colocado século e troco depois do original, em outro mundo, do outro lado do Atlântico, etc. Faço uma referência completamente anacrônica, completamente fora de registro. E é só por isso que ela talvez possa funcionar como cômica, por ser algo inesperado, por ser algo completamente fora do campo em que a gente imagina que esteja transitando, quando falo de uma tradução da Alice. De novo, posso fazer todo um projeto de tradução assim? Sim, posso. Provavelmente a gente ia atravessar a fronteira pro mundo da adaptação e talvez ficasse pesado demais. Posso fazer de vez em quando? Sim, e eu acho que os resultados podem ser mais interessantes. Acho que tem umas três, quatro ocorrências desse tipo na tradução inteira. Além de tudo, tem o probleminha de que ao tirar o mundo daqui, eu vou ter que mudar essa frase aqui embaixo. Alguém falou, somebody said, sussurrou Alice, que o mundo gira é quando cada um cuida da sua vida. Aqui ela diz que tudo gira por causa do amor, e aqui a Alice vai ter que voltar ao mundo. Lembra que no original aqui é bem desprovido de semântica. Ela diz, it is done. It, essa coisa que você citou, the world going round, is done. E aqui eu vou ter que colocar a semântica aqui porque eu tirei de lá. Eu coloquei tudo lá em cima, e aqui eu vou ter que dizer o mundo. O mundo gira é quando cada um cuida da sua vida. Ah, mas então, diz a duquesa, quer dizer, com uma letra Z aqui que funciona melhor, quer dizer basicamente a mesma coisa. Continua o mesmo contrassenso de parte da duquesa. Diz-se a duquesa, metendo seu queixinho pontudo no ombro de Alice enquanto acrescentava. E a moral disso é, e aí vem isto aqui. Isto aqui deu muito trabalho e continua sendo muito tentativo. Bendito seja o som e não o senhor. A ideia aqui é se basear numa frase, bendito seja Deus nosso senhor. No entanto, ela diz, bendito seja o som e não o senhor. A frase está ao contrário. No original a frase é um conselho quanto ao sentido. E descamba, desinteressa-se dos sons. Portanto, também é um conselho quanto à desimportância dos sons. Aqui ela vira exclusivamente um conselho quanto à desimportância dos sons. Bendito seja o som, bendito seja o som. Aqui é para ganhar um borogodô a mais, em vez de bendito, bendito seja o som. Portanto, que os sons sejam claros, aí que o som não seja senhor, não impere. A parte toda do sentido ser mais importante fica em segundo plano. Segundo, terceiro, quarto plano, sei lá. Consigo uma referência a uma frase feita, uma frase comum para os falantes de português. Sim, acredito que não menos conhecida dos falantes letrados de português do que a frase Take care of the pants and the pounds will take care of themselves, de um falante de inglês. Vou para o mundo religioso, o que talvez seja desagradável. Elimino a questão do capitalismo, a eventual crítica ao capitalismo que podia estar colocada ali dentro. Ganho alguma coisa, ganho esse trocadilho com bendito, bendito. Uma solução nota 7, eu diria. E olhe lá, ou seja, estou imaginando que dá para passar sem final, mas não é lá essas maravilhas. Isso aqui é provavelmente já, acho que a quarta ou quinta alternativa que está aqui, e até agora nada de melhor apareceu. Como ela gosta de encontrar a moral das coisas, Alice pensou. Aí vem a frase da duquesa. Imagino que você esteja se perguntando por que eu não passo o meu braço pela sua cintura. Não preciso desse meu. Já falei isso 800 vezes e cometo esse mesmo erro. Imagino que você esteja se perguntando por que eu não passo o braço pela sua cintura. A duquesa disse, depois de uma pausa. O motivo é que eu não tenho muita segurança, ela estava doubtful, original. Eu não tenho muita segurança quanto à disposição do seu Flamengo. Destroçou-se toda a permanência dos derivados da palavra temper. Temper, temperament, tempered. Aqui eu tive ânimo, humor, disposição. Foi tudo para as culpuras. Tento uma experiência. Por que não faço uma experiência? Faço uma experiência, ou a experiência? Faço a experiência? Ele pode bicar. He might bite. Aqui a gente já está jogando fora o morder por um bite, que é mais vernáculo em português. Alice replicou cautelosa, sem qualquer vontade de passar pela experiência. Mais ou menos como a gente tinha dito lá atrás. Bem verdade, disse a duquesa. O Flamengo é bicante, como a mostarda é picante. Solução nota 7,5. Não consigo manter o mesmo verbo, mas faço uma brincadeirinha. Um leitor, e eu não vou dizer que uma criança, no sentido de uma pessoa de idade bem reduzida, mas uma criança de espírito, um leitor que gosta desse tipo de bobagem, que não conhece o original, vai reconhecer aqui uma piadinha. Uma piadinha não muito pior do que a do original. O Flamengo é bicante, como a mostarda é picante. A entrada da mostarda em cena continua sendo igualmente aleatória, não tem motivo nenhum para a mostarda de repente ser mencionada. A pimenta continua sendo evocada pelo picante. O trocadilho, ou semi-trocadilho, é sólido. Nada brilhante, mas sólido. O Flamengo é bicante, como a mostarda é picante, explica mais um motivo para a gente ter trocado o morder por bicar lá atrás. E aqui, e a moral disso é, mais vale um pássaro bicando do que dois te picando. A referência não é o Birds of a Feather, que não existe em português. O primeiro provérbio com pássaro que você pode imaginar talvez seja esse, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Mantenho a brincadeira, ou seja, empurro mais longe ainda a brincadeira, bicar, picar. Meio aleatório, como o original também é aleatório. O original, no entanto, tem a vantagem de reafirmar a similaridade de Flamingos e Mostarda. Birds of a Feather flock together. As coisas iguais andam juntas. Aqui isso não acontece, mas parece ser uma advertência quanto aos perigos das bicadas ou picadas, ou o que que seja. Mas eu ainda continuo achando que em termos de ler isso aqui sem o original no horizonte, só pela gracinha, só pelo gracejo, só pela bobagem, eu acho que pode funcionar decentemente. Só que Mostarda não é pássaro, Alice comentou. Maravilha. Você tem razão, como sempre, disse a Duquesa. Que clareza de expressão você tem. Eu acho que inclusive essa foi a tradução que eu sugeri de bate-pronto enquanto a gente falava desse trecho na outra aula. Que clareza de expressão você tem. Eu acho que é mineral, disse Alice. E aqui eu acho que a gente vai refazer isso. A gente vai colocar é mineral, eu acho. Exatamente como estava no original. Colocar esse acho depois. Porque acho legal primeiro ela dizer e depois ela pensar. É mineral, eu acho, disse Alice. Como que ficou melhor? Mas claro que é, disse a Duquesa, que parecia pronta a concordar com tudo que Alice dissesse. Talvez uma remia indesejável aqui tudo que Alice dissesse. Aliás, o que acontece de Alice disse, traduzindo esse livro, é um negócio sem tamanho. Tudo que Alice dissesse. Tem uma mina de mostarda bem grande pertinho daqui. E a moral disso é, o passado é escória e o futuro é minério. Fosse esta aula ao vivo, era o momento em que eu ia perguntar em que estou me baseando, ó alunado, pra fazer essa brincadeira. Bom, primeiro. O original não precisa de uma referência a uma frase, a um ditado, a um verso conhecido. É auto-explicativo, né? Quanto mais houver do meu, menos vai haver do teu. Aqui, no entanto, justamente por não conseguir fazer uma brincadeira direta desse tipo, eu preferi me escorar numa frase mais conhecida. Talvez não tão conhecida, mas mais conhecida. A frase de base é, o passado é história e o futuro é mistério. Ou seja, o passado não existe mais e o futuro nós ainda não podemos conhecer. Aqui eu digo, o passado é escória e o futuro é minério. Tem uma graça a mais nessa piadinha, que é o fato de que escória, que é uma palavra que a gente normalmente usa querendo simplesmente dizer a ralé, a parte indesejável da população, da humanidade, o que quer que seja, etimologicamente é o conjunto de impurezas que sobe quando você derrete um mineral para tirar dali o minério. Ou seja, eu pego a pedra que contém ferro, derreto aquilo tudo, o ferro forma um líquido, uma pasta, e sobe uma espuma, que são as impurezas. Essas impurezas são a escória, e é a escória que é retirada. Por isso que a escória ganha esse sentido de aquilo que não presta, aquilo que é impuro, aquilo que é indesejável. Então eu mantenho a metáfora no campo da mineração e da mina. Ao passado é escória e o futuro é minério. Eu viro o sentido da frase original. A frase original tem o sentido de só vale o presente. O passado é história e o futuro é mistério. Aqui eu pareço dizer, o passado não vale nada e o futuro é aquilo que você quer. O futuro é minério. Eu subverto a frase original. Que implicação filosófica isso vai ter para a leitura da Alice é mais complicado de pensar. Mas não deixa de ser uma graça a mais, eu acho, na tradução do português. Para o português. O passado é escória e o futuro é minério. De novo, isso eu acho que é a terceira versão que está aqui. Ah, eu sei, exclamou Alice, que não tinha a prestar atenção nesse último comentário. É vegetal. Não parece, mas é. Não sei se fica tão claro aqui, né? Ah, eu sei, parece que ela está concordando, né? Talvez lembrei funcionasse melhor aqui. Ah, lembrei. Porque eu sei, parece que ela está dizendo, tipo, é óbvio isso que você falou. E não é esse o caso, né? Ela está simplesmente não registrando aquele comentário e pensando em outra coisa. Concordo plenamente com você. Eu acho que eu até tinha sugerido isso quando a gente estava lendo lá. Concordo plenamente com você, Edícia Duquesa. E a moral disso é, aí vem a primeira versão, seja o que você parece ser. Ou, se você quiser dizer de um modo mais simples, tem um modo nada simples, nunca imagine que você não é diferente do que pode parecer aos outros, que o que você foi ou pode ter sido e não era diferente do que você foi, e lhes teria parecido ser diferente. Tuchê. Acho que eu podia entender isso melhor. Alice disse, ó, Alice disse, muito educadinha, eu gosto desse minutivo, se tivesse anotado, mas não estou conseguindo acompanhar de ouvido. Se tivesse isso escrito, né? Se isso estivesse escrito na minha frente pra se tivesse anotado. Isso não é nada comparado com o que eu poderia dizer se quisesse. A duquesa replicou, soando satisfeita. Ela fica orgulhosa, né? Da sua capacidade gongórica de complicação verbal. Por favor, nem se incomode. Não precisa tentar dizer mais cumprido que isso. Any longer than that. O original tem um pouquinho desse saborzinho de frase de criança, né? Don't try to say it any longer than that. Dizer mais cumprido, pra mim, eu acho divertido. Por favor, nem se incomode. A ênfase agora vai ser na palavra incômodo, né? Por favor, nem se incomode. Não precisa tentar dizer mais cumprido que isso, disse Alice. Alice disse, disse Alice. Ah, mas não é incômodo, disse a duquesa. Pode pegar tudo que eu disse até agora e levar de presente. I make a present, né? Eu te dou de presente tudo que eu disse até agora. Mas que presentinho barato, pensou Alice. Que bom, não quem bom, idiota. Que bom que as pessoas não dão presentes de aniversário desse tipo. Mas não se arriscou a dizer isso em voz alta. Aqui eu, pelo menos, sigo o que eu mesmo preguei lá atrás e repito o verbo arriscar. Pensandinho de novo. Eu não sei porque você acha legal isso aqui. No original você diz, thank you again. Mas aqui eu acho que esse pensandinho funciona super bem. Sem contar que eu acho super bacana a gente poder fazer isso em português, né? Aplicar um diminutivo a uma forma nominal do verbo. Tá aí pensandinho? Tá aí inventandinho, moda. Pensandinho de novo? A duquesa perguntou. Com outro cutucão de seu queixinho pontudo. Talvez eu tenha que sacrificar esse diminutivo pra poder manter esse. Isso tudo aqui tá sendo apresentado, vale lembrar, não só como work in progress, tipo, na minha mão, ainda é uma tradução em que eu estou trabalhando, mas acima de tudo como work in progress no sentido editorial amplo. Isso não passou por preparação, não passou por revisão. Eu vou ter que receber esse texto com palpites de uma pessoa mais competente que eu. E aí, são essas pessoas que frequentemente vão dizer, putz, muito diminutivo, muito Alice disse, ou coisas do gênero. Eu tenho o direito de pensar, disse Alice, de maneira cortante, pois já estava ficando preocupada. E aqui o Caetano perdeu a recorrência de contudo e cortante. Talvez valesse a pena refazer a Caetano. Pois já estava ficando preocupada. E eu traduzi preocupada por preocupada também. Tem dias que a gente precisava tomar mais café. Tem tanto direito, disse a duquesa, quanto os porcos têm de voar. Então, como eu falei lá atrás, dá para manter a referência aos porcos voando. Eu acho que ela é autoexplicativa. Eu acho que ela não precisa de um contexto, de uma referência, de uma muleta na língua de chegada. Nesse momento foi o que por enquanto eu mantive. Vamos ver como é que isso vai ficar no final. Se alguém tiver essa curiosidade, vai ser divertido ver como é que isso vai aparecer quando o livro for publicado. E a M, mas aqui, para imensa surpresa de Alice, a voz da duquesa foi sumindo, bem no meio de sua palavra preferida, moral. E o braço que estava preso ao seu começou a tremer. Alice ergueu os olhos e lá estava a rainha diante delas, de braços cruzados, com mil raios e trovões na cara fechada. Desculpe, mas eu gostei dessa. Não lembrava que eu tinha feito isso aqui. Frowning Like a Thunderstorm, com mil raios e trovões na cara fechada. Eu gostei bastante. É engraçado que quando você faz umas coisas boas, quando você lê, não parece que foi você que fez. Parece que foi outra pessoa. Deve ter sido alguém que me deu esse palpite aqui em alguma outra encarnação. Alguma outra encadernação. Mas achei que ficou bacana. Resumo da ópera. Levantamos os problemas e olhamos para um tipo de um pacote de possibilidades de tradução. Além de tudo, nunca é demais dizer, vocês nesse momento têm a oportunidade de ser mão de obra escrava. Porque vocês podem dar palpites quanto a coisas no fórum e eu posso retornar a esse texto também com esse palpite em mente. Mas acima de tudo, que fique claro que o texto está em andamento, que algumas respostas, algumas propostas são melhores que outras, algumas são francamente ruins, algumas são talvez satisfatórias, mas que a gente está aqui transitando nesse universo da perda e do ganho da tradução de um texto complicado. Nem sempre eu vou conseguir salvar tudo o que eu queria, nem sempre eu vou conseguir manter tudo o que eu mesmo sou capaz de destacar em análise, nem sempre eu vou conseguir encontrar as melhores soluções. Eu vou tentar compensar, eu vou tentar ser extra divertido em alguns momentos em que eu conseguir, para que as perdas não soem tão dolorosas. Eu vou tentar manter, no geral, um teor de engraçadinhice, por assim dizer, que não seja frustrante para alguém que vale a Alice. Mas quanto mais eu mesmo analiso, quanto mais eu mesmo exponho, mais eu mesmo aí de perceber que algumas coisas de fato se perdem, de fato se alteram demais na tradução. Mas espero que o texto continue funcionando. Eu tenho esperança, tenho crença de que o texto continuará funcionando. Eu tenho esperança, tenho esperança, tenho esperança,